Vai acontecer e tu não podes perder. Conferência Geração de Ideias. Nos dias 22 e 23, das 10 às 16 horas, no Centro de Conferência de Belas. Em abordagem, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e motivação. Dois dias, 18 oradores de 3 países diferentes. Angola, Brasil e Portugal, que vão abordar temas impactantes para tu venceres em 2019. Garanta já o teu lugar. Para mais informações, ligue. 999-28-3628 ou 943-28-3628. Conferência Geração de Ideias. No Centro de Conferência de Belas. Participe e seja único. Realização Academia. Firme e fórum. No Centro de Conferência de Belas. No Centro de Conferência de Belas. No Centro de Conferência. Me �osso jogar içi. No Centro de Conferência. Antro de Conferência. No Centro de Conferência. Amém. 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 Amém.